Oi, turma do quinto ano, olha para a Vanessa de volta, a gente vai dar continuidade à nossa aula online de hoje. E antes de começarmos, vamos para a data. Pronto, turma, hoje, 11 de 5 de 2021, uma terça-feira. A nossa aula agora é de matemática e ciências naturais. E agora nós vamos estudar sobre a água e a geração de energia. Prontinho. Mas antes da gente começar a falar sobre a água e a geração de energia, a Pró gostaria de passar para vocês uma historinha, tá bom? Então, prestem bastante atenção na historinha que vai aparecer e vamos fazer a leitura junto com o livro. Pronto. A história se chama Juju vai viajar. Ela fala sobre o ciclo da água. Foi escrita por Gi Carvalho. Juju vivia no lago caramelo, junto com milhares de outras gotinhas. Como podem ver, ela é uma gota d'água super charmosinha. Viver no lago era divertido e Juju estava acostumada a toda aquela agitação. Sapos, peixinhos, patinhos. Tinha até um burrinho chamado Nicolau, que toda tarde aparecia para conversar com ele. Naquela tarde, ela contava para Nicolau que em breve faria uma viagem. Eu vou viajar, mas volto algum dia para a gente prozear. Ela vai voltar? Nicolau ficou um pouco triste, mas logo se conformou. Desejou boa viagem para Juju e seguiu seu caminho pensando. O dia da viagem chegou. O sol brilhava forte no céu e anunciava. É hora de esquentar as coisas por aqui. Vamos viajar? Juju e as outras gotinhas logo se animaram. Tinha chegado a hora. O sol brilhou ainda mais forte. E seu calor começou a esquentar as gotinhas que evaporaram e começaram sua viagem. As gotinhas foram subindo, 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 encontrando camadas mais frias. Até, junto com outras milhares de gotinhas, formarem uma linda nuvem. O vento soprou a nuvem que juntou-se a outra e mais outra. Era uma viagem gostosa. Juju passeava por muitos lugares diferentes. Ela conheceu muito em cidades, campos, florestas e achou tudo muito lindo. Mas tinha chegado a hora de a viagem terminar. Outras gotinhas viajantes se juntaram à nuvem, que foi ficando pesada, pesada, e despencou em forma de chuva. Juju foi despencar em um laguna tranquilo e aconchegante. E não é que lá, por um acaso do destino, encontrou Nicolau? Juju descobriu que Nicolau também viajou. Ele foi vendido por seu dono e passeou por muitos lugares. Juju sabia que outras viagens viriam e que ela e Nicolau seriam novamente separados. Mas, enquanto não chegava a hora, ela trata de pôr o papo em dia. E Nicolau ouve atento sobre as incríveis viagens de Juju em um constante ciclo da água. Viram aí a historinha de Juju? É só para ilustrar um assunto muito interessante sobre a água, que é o ciclo da água. E a gente perceber que a água, neste processo, neste ciclo, ela passa por estados diferentes. Ela começa no estado líquido, depois ela evapora, então ela passa por estado gasoso. E aí, lá nas nuvens, ela volta ao estado líquido de novo. E a água é assim, ela pode estar em estados diferentes. Ela pode estar no estado líquido, no estado sólido, que é em forma de gelo, né? E também no estado gasoso, que é mais conhecido quando está em forma de vapor. Mas não é sobre isso que a PRO quer falar só não, viu? A PRO quer falar sobre como a água pode ser usada para produzir energia. Vocês já pensaram nisso? Vamos lá? A PRO preparou um slide e vai mostrar para vocês algumas informações muito importantes sobre esse assunto. Então vamos observar as explicações. Então vamos lá. Nós vamos estudar sobre a água. A água, ela tem várias utilidades. Ela pode ser utilizada para beber, para preparar alimentos. A água também pode ser usada para lavar as mãos e também outras ações de higiene pessoal. A água também é fonte de vida para outros seres vivos. As plantas, os animais, elas também precisam da água para sobreviver. Você sabia que a água também pode ser utilizada na geração de energia? É, além de todas as utilidades que a água tem, como fonte de vida em todas as ações que a gente desenvolve no nosso dia a dia. A água também pode ser utilizada para gerar energia. Isso mesmo, a energia que chega aí, na sua casa. Ela pode ser usada na produção de energia nas usinas nucleares, nas usinas termoelétricas e também nas usinas hidrelétricas. Isso mesmo, a energia que está chegando aí na sua casa neste momento, ela é produzida aqui, ó. Uma usina hidrelétrica. E você sabe como é que uma usina hidrelétrica funciona? A usina hidrelétrica, ela funciona dessa forma em que a imagem está representando. A água é fundamental para a existência de uma hidrelétrica. Nesse tipo de usina, a água fica concentrada em reservatórios, presa por barreiras. Quando liberada, ela passa por dutos e provoca o movimento de turbinas. E tem sua energia transformada em energia elétrica. A energia produzida nessas hidrelétricas, ela é elevada através dos fios e chega até nossa casa. Mas aí, depois que nós usamos nossos aparelhos elétricos, eletrônicos, essa energia é medida e todos os meses esse serviço tem que ser pago. Então, nós recebemos todos os meses a conta de energia. Observem aí a conta que a Pró mostrou, tá vendo o exemplo? É interessante observar a presença dos números nessa conta. A forma como eles aparecem nos trazendo diversos tipos de informações. Os números aí aparecem nos dados pessoais, o dono da conta. Aparecem também na data de vencimento. Está presente no valor da conta, no quanto você deve pagar pelo consumo de energia. E aparecem também nos dados sobre o consumo mensal, sobre quanto de energia foi consumido nesse mês. Essa parte da conta aqui é uma parte bem interessante. Ela mostra o consumo anual, ou seja, quanto de energia foi consumido em sua casa durante um ano. Percebam aí, ó, todos os meses escritos, do lado esquerdo, no meio, a quantidade de quilowatts hora calculado, o que cada mês gastou. E aqui desse lado, nós temos aí as barras de tamanhos diferentes, representando valores diferentes, se relacionando com o consumo de energia elétrica. Esse gráfico aí é um gráfico de barras. É interessante a gente lembrar que o consumo de energia, ele é medido em quilowatts hora. Agora, pare e pense. Se quiser, pegue aí, dá uma pausazinha, pegue aí a conta de energia de sua casa, e tente observar os dados que a Pró mostrou, tente encontrar o gráfico e pense um pouquinho. Analise aí quais meses na sua casa houve um maior consumo de energia e quais meses houve, ou qual mês houve, um consumo menor. Por que será que isso aconteceu? O que a gente pode fazer em nossa casa para economizar energia, para a gente não gastar tanta energia? Hein? Pronto, agora é com você. Prontinho, gente, nossa aula termina aqui. Vocês agora serão direcionados pela Pró de cada um, para fazerem a atividade programada para esse tema. E aqui a Pró se despede até a próxima aula, viu? Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL